Na última semana, a equipe de operações aéreas da Polícia Militar foi chamada para uma missão importante em Cornélio Procópio, região norte do Paraná. Eles fizeram o transporte de uma bebê recém-nascida com problemas renais. Ela foi trazida de avião para o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, a quase 400 quilômetros. O avião é preparado e homologado pela ANAC para receber uma UTI neonatal. De acordo com os médicos, este fator é essencial para garantir condições de tratamento. A excelência do transporte fará a diferença na vida desta criança. Como nós a recebemos, realmente muda completamente o prognóstico desta criança e desta família, certamente. Desde 2012, 774 vítimas foram atendidas e transportadas pelo Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. Entre estes pacientes, 97 eram recém-nascidos. Bebês que tiveram que ser trazidos para hospitais de referência, como este aqui. Nestes casos, a eficiência do transporte pode garantir uma vida. Este foi o avião usado para o transporte. A aeronave foi apreendida com o traficante Fernandinho Beiramar e doada pelo Conselho Nacional de Justiça ao governo do Estado em 2012. O BP Moa restaurou o avião, que é usado para operações policiais e também para a saúde. O batalhão conta com cinco aeronaves em Curitiba e Londrina. São dois aviões e três helicópteros, sempre prontos para qualquer atendimento. Supriu o policiamento e muitas vezes, quase 100% dos casos, com êxito. A gente consegue efetuar a prisão dos suspeitos, recuperação de veículos roubados, localização de pontos de criminalidade, seja de venda de drogas, desmanche de veículos, esse tipo de situação. Desde 2012, quando a Base Norte foi criada em Londrina, as aeronaves já fizeram 2.088 missões policiais e 1.057 missões de bombeiros. O projeto do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas é estender as bases para atender todos os pontos do estado do Paraná, modelo já usado com sucesso em outros países. Por isso, o uso das aeronaves é multifunção e garante um bom aproveitamento das ferramentas. Por o helicóptero ser uma ferramenta muito cara de você utilizar, fica complicado você engessar ela num tipo só de serviço, ou seja, engessar ela só para a saúde, ou só para a Polícia Militar, ou só para o Corpo de Bombeiros, pelo custo elevado dessa ferramenta. Quando você utiliza essa mesma ferramenta no conceito multimissão, que é um conceito vencedor, que ocorre em todos os estados da federação, você acaba priorizando a saúde e a vida, o atendimento à pessoa, mas você acaba otimizando o serviço. Aquele tempo em que o helicóptero está ocioso, nós estamos escutando a frequência do rádio policial, do rádio do Corpo de Bombeiros, e vamos apoiar nossas equipes de terra, tanto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, ou outras forças de segurança pública do estado.